Já se mandou o Pedro, o toque é pro Messi, de primeira pro Pedro, vem Barcelona, devolveu pro Messi, na meia-lua, conduziu, entregou pro Fábregas, o toque do Neymar! Gol do Barcelona! Neymar faz o primeiro dele com a camisa do Barça, numa jogada estilo Barcelona, né? Pedro, Messi, Fábregas e o Neymar escorando, jogando pra rede, marca o primeiro do jogo, o primeiro do Barcelona! Um para o Barcelona! Zero pra Tailândia, Rafael Rezende!